A Feira do Empreendedor acontecerá neste final de semana em Mariópolis no Parque de Exposições com espaços que serão ocupados pelos empreendedores locais. A Feira do Empreendedor acontece nesta área coberta dos grandes pavilhões do Parque de Exposições aqui de Mariópolis e por isso mesmo acontece de forma tranquila com qualquer tempo. O acesso a todas as atrações da feira no final de semana é gratuito para a comunidade. Estão convidados a expor os associados da SEMA, que é a nossa associação comercial, e os meios registrados aqui no município de Mariópolis. Tivemos bastante adesão, ainda temos alguns espaços livres lá, se tiver mais algum interessado em expor. Então a gente vai ter produtos diversos fabricados aqui em Mariópolis, o comércio local também com alguns estantes, as cooperativas de crédito também estarão presentes lá. A gente inicia no sábado de manhã, dia 21 agora, final de semana, com uma corrida aqui às 8 horas da manhã e às 9 horas da abertura dos pavilhões do parque. Então teremos uma vasta área de convivência com quitutes, lanches, então é uma praça de alimentação bem variada. A expectativa dos organizadores é receber mais de 5 mil pessoas durante o final de semana, possibilitando a realização de negócios e muito network para os empreendedores e público visitante.